O próximo jogo de vocês é um que é contra a Fúria? Cara, na verdade a gente tem quinta-feira outro Qualify, que é pra um campeonato nos Estados Unidos também, mas em Malta o primeiro é contra a Fúria. Quando é assim, time brasileiro contra time brasileiro, como é que é o sentimento? Ó, eu fico vendo, fico assim, porra, assim tão cedo, tá ligado? No torneio, fico, ah, que desperdício, cara. Esse cara tinha que se encontrar mais pra frente. Como é que é o sentimento de vocês? Eu vou te falar o sentimento do organizador do torneio primeiro, pode ser? Pode. Eu vou botar esses caras pra jogar logo, que vai que eles não chegam. A real, no momento, tá assim, igual. Se nada vai vir dentro da boda. Esse maluco tá assim. Bom, eu vou ser sincero. Espero que você tenha de sacanagem, né? Não, tô falando do ponto de vista dos caras. Então, já pega e fala, vou botar um jogo que tem bastante mídia, que tem bastante público, brincadeiras à parte, mas é a realidade, né? A gente vai mentir. É que tem que ser sincero. Os caras pensam assim, não. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. São as caras pensam assim, não. São as caras pensam, não. Também não me diverti. Eu acho que no Brasil você é só o maior mesmo. Vocês jogam há quanto tempo? Eu jogo desde 2006, quando o MBR foi campeão do Mundial. Você tem quantos anos, cara? Eu tenho 18. Que isso, cara? Tu era um bebê. Calma, tira, cara. Olha a cara dele. Calma aí, tem coisa errada aí, cara. É esse chão do bar. O bar, velho. Eu tenho 24, 24. É jovem mesmo assim. É, eu jogo desde 2006. Eu lembro... Tinha 8 anos quase? Tinha 8 anos. O que é isso, cara? Eu lembro de acordar de madrugada meu irmão assistindo o jogo do MBR na SWC. Eu assisti com ele. O MBR foi campeão. E eu falei pra ele, eu vou ser profissional nesse jogo. E aí em 2017 eu tive a minha primeira oportunidade de virar profissional. Muito louco isso, né? Um jogo assistido. E o Jotinha, como que foi? Eu comecei a jogar com 7 anos de idade. Acho que foi em 2005. Meus primos tinham computador em casa. Eu também fui na lan house perto da esquina da minha casa. Jogava futebol na praça ali. Perto ali tinha uma lan house. Aí eu culei lá, fui ver, da hora. E aí a primeira vez que eu virei profissional acho que eu tinha 19 anos. 19 ou 20. Por aí. É? Acho que 20 anos. E tu tem quantos anos? Tô com 25 agora. Foi com 20. É, faz 5 anos. Tô com 9 anos de aposentar, fião. Que isso, cara. Eu tô falando também de aposentar logo. Tá no praia, tá no praia. Mas a minha oportunidade veio na hora certa. O que vocês têm de idade o Fala Entende-CS, pô. Isso fica duro. Não sei se a gente tem que ficar triste ou feliz com isso, né? Isso foi elogia, foi o rei. É, então... Não, não pode escolher como quer receber. Depende do ponto de vista. Mas ganhar alguma coisa assim no mundo só 13 anos depois. Demorou, pô. Assim, cara, como é que tu consegue ficar, manter a cabeça calma pra caralho? Eu vi um vídeo de tu acalmando uns caras e falando... Os caras do time. E falando muito serenamente com os caras. Não, não dá pra gente ganhar, que não sei o quê. Eu fiquei assim, caralho. É um homem de gelo esse cara, mané. Cara, depende da época. Eu vou te falar uma coisa. O vídeo é esse? Eu vi que eles se olharam ali. E aí, meu, só isso quis dizer. O que que... O que que... Não, ele tava falando do vídeo do RMR, pô. Ah, eu tava lá. Aquele foi um bom momento. Aquele lá. Aquele foi quando eu tava num estado mental adequado. Tava no Prime. Geralmente tu tá puto. Maior de dizer. Revelações aqui, ó. Revelações. Não, cara, acontece com o seguinte, cara. Como eu tô a vida toda jogando, eu vou crescendo como pessoa, às vezes caindo um pouquinho, voltando, enxergando algumas coisas. Eu percebi esse ano que eu tinha que mudar um pouco a minha liderança, porque ano passado, quando a gente montou o Imperial, foi uma pegada de tentar reviver momentos do passado com pessoas que eu gostava e curtir muito o momento. Tava precisando daquilo. Então, era uma liderança mais leve, querendo ou não. Não tinha aquela cobrança essa por treinar um pouquinho a mais, sabe? Não era aquele líder chato que tá toda hora buscando o máximo desempenho. Era um negócio de, meu, vamos fazer o melhor que a gente pode num clima legal. E pra essa virada de ano, quando chegou o final do ano, pós-mejo, eu percebi que aquilo não ia me precisar se fazer mais. Então, pra esse ano, vieram algumas mudanças e quando vem mudanças aonde eu vou ser mais exigido nessa cobrança, não faz muito parte do meu perfil isso. Eu nunca fui um líder assim. Eu sempre liderei, por exemplo. Só que chega um certo momento que isso não é o suficiente. E aí, eu precisei começar a tentar me modificar como pessoa pra começar a tentar cobrar mais em algumas áreas. Porque liderança também é isso, né? Também é ser duro quando precisa ser. E quando eu tentei fazer isso esse ano, obviamente que eu trouxe no ajuste errado. Você tá aprendendo a fazer isso aí, né? Então, molecada, aí você já falou, pô, você falou serena, falou calma. Então, nesse começo de ano, eu me perdi um pouco porque eu já tava estressado demais. E eu também tô fazendo um trabalho com outra psicóloga, mais do lado empresarial, assim, que ela me deu a mesma mensagem, ó, a sua tolerância, a estresse tá muito baixa. Nem me ver jogando com os caras. Aí eu já falei, ó, ela tá falando, eles tão falando. E aí, meio que falei, pô, preciso melhorar nisso. Então, vai ser muito louco, cara. Só viraliza, então, o Homem de Gelo, né? O de verdade... É, isso é o que eu vim falar. Esse aí ninguém sabe, né? Esse ninguém sabe. Eu acho que é o cara bonzinho, mano. Como é que é pra vocês receber, tomar um esporro do Fallen, cara? Não precisa nem dar esporro. Você já olha pro lado, ele já tá com um bico de pato gigantesco. Já vê que tá falando. Ele já fica com a bangzinha pra bangar ali e já cai na sua cara, você sabe? Você vai virar pro cara e falar, ô, pô, vamos aí. Vamos lá. Eu não tenho coragem. Eu tenho medo dele. Eu tenho medo desse cara aqui. Eu vim de um time argentino, porque a gente tinha uma dinâmica de trabalho, um jeito de trabalhar totalmente diferente daqui. E quando eu entrei... Qual que é mais escaralhado, Zach? Qual foi? É que brasileiro, cara. Não, eu vou explicar. Eu vou explicar. Explique, eu vou explicar. Calma aí, calma aí. É que é o seguinte, a molecada lá da Argentina, eles têm uma idade inferior da galera daqui. Entendi. Então, eles vieram com uma cabeça de profissional diferente da era da galera da Imperial. só que a molecadinha lá, ela... Eles estão mais esperando comandos, é isso que você está dizendo? É, também. Também, entendeu? É a nova guarda, Igor. Querendo ou não, a gente criou os times, vieram os patrocinadores, vieram as equipes. Esses caras, eles já chegam no negócio montado. Já chega. Você montou um time, vou contratar você, vai ser o seu primeiro emprego. Já vem com uma cabeça de cara, eu preciso escutar esse cara. É, é a primeira vez que... Ele me manda embora, entendeu? Por exemplo. Eu sei que, assim, olha só, para tu ver como ele é desumilde, o cara não me adicionou na Steam. Cara, eu não uso a minha Steam faz mais de 14 anos, cara, mas eu vou te adicionar. Eu não, para quê? Faz 14 anos que eu uso. Em 2009, eu perdi todas as redes sociais, cara. Aí virou job, não tem como. Esse cara aqui, no time dele, demorou quatro meses para me adicionar, no time dele. Não, mas eu também não convidei, não. Está tranquilo. Então, beleza. Já teve algum momento que vocês brigaram durante um jogo? Vocês todos? Estou falando uma briguinha do Fallen Downs, porra, não. Estou falando de... Vai tomar no c... Esse moleque aí. Já rolou, já. Entre a gente? Entre nós ainda não, né? Não, nós não. Vai ser longe. Nós não, vai ser longe. Mas, não, uma vez rolou isso. Você lembra do inverno? Nós estávamos na Banda do Inferno. Falei, putz, vai tomar no c... Você achou que foi para você aí, você ficou sentido e falou para mim. Porra, verdade. Você mandou tomar no c... O cara, eu falei, não, não foi para você. Falei, putz, porque eu morri mesmo. É, e ele... Não olhei na cara dele. Isso é muito branco. Mas é normal, é normal. Qual foi a de Barcelona? A de Barcelona? Da rampa da Vertigo? É do herói? É. É, isso aí eu dei uma tiltada nele. O que aconteceu, cara? Fala, Faren. O que aconteceu? A gente está olhando meio mal o mapa aí. Que aparentemente agora ele está pronto para não decepcionar novamente. Então, está bom agora. Mas beleza. A gente jogou esse mapa e aí a gente estava ali tomando alguns pontos, não estava encaixando a defesa. E aí eu passei uma instrução básica. Ó, esse round, vamos jogar para deixar os caras entrarem nesse bombe. E se eles entrarem, a gente repega o bombe depois. Então, dá uma dinâmica ali de mais passividade na defesa. E aí ele fez o total oposto. Eu pedi para ele ficar super passivo e ele fez o mais agressivo possível e morreu. Aí acho que o round acabou. Eu falei, galera, vamos só fazer o que a gente está combinando a fazer. Não precisa tentar ser o herói. Vamos só seguir o que a gente está falando. E aí acho que não recebeu muito bem. É, mas ele não falou assim, desse jeito. Ele falou, galera, a gente tem que fazer o combinado. Não precisamos de herói. A gente não quer herói. Vamos jogar o combinado. Mas nesse tom aí, o puto... Puta aço. O jogo devia estar tipo 5x4. Eu não falei nenhuma palavra no jogo inteiro. Acabou o meu menino. Acabou o jogo. Eu falei, pô, você acabou comigo. Você acabou. Mas assim, faz sentido isso que você falou antes. Porque a minha experiência jogando jogos multiplayer é quando um tilta com a galera, irmão, se o time tiver tiltado... Eu já vi isso muitas vezes em times profissionais. Os caras tilta com eles mesmos. O Dota é assim o tempo inteiro, pô. É assim. Então eu estou falando de Dota. Os caras tilta entre eles e eles perdem para eles mesmos. Porque eles tiltaram. Tu estava falando do mapa lá que agora está bom? É o Vertigo? Está pronto para nos decepcionar novamente. Pronto para nos decepcionar novamente. Isso não quer dizer que ele mudou alguma coisa. Quem mudou fomos nós. Esses mapas, eles não atualizam nunca? Não muda nada? É uma caixinha de lugar? Muda, muda. Pode de vez em quando muda. É? Cara, pior que é isso. Esse é o mais difícil de masterizar. É, é. É tipo isso. Igual o Dota em relação ao UOL também. É um pouquinho mais complexo. Mas por quê? Você está falando de um ser habilidoso? É isso. Você está falando de entender detalhe? Porque assim, todo jogo tem uma mecânica no detalhe. Se você for lá no detalhe, você ganha uma vantagem. Se você jogar... Tem um ponto perfeito para você jogar a tua granada para ela... Que você sabe exatamente onde ela vai cair, que é exatamente onde o cara passa. Eu vejo vocês fazendo isso com perfeição, tá ligado? Claro. Mas está vendo errado. Está vendo errado. Está vendo errado. É porque eu olhando assim parece perfeição. Não, não. Está tudo errado. Você tem que ver as esmoox que os caras estão jogando aí. Eu sou o primeiro a entrar. Eu dependo dos quatro para atacar as bombas certas para mim. Cara, não cai. Não cai, não cai. Relaxa que eu vou... Acho que ele está te conectando aí, hein, pai? É os quatro. É os quatro, é os quatro. Mas relaxa que eu vou bangar a tripla para você. Mas assim, no nível que vocês jogam, o que faz ganhar? É na habilidade individual ou é na estratégia da parada? Eu acho que tem um pouco dos dois. Tem dos dois. Tem os momentos que você tem que estar bem aliado com o seu time para poder estar bem estrategicamente, tanto do lado terrorista quanto do lado CT. E tem os momentos individuais que você vai brilhar. Não tem o que fazer. Você tem que amassar mesmo e mostrar que você é o cara das galáxias. O legal do CS é isso, né? É isso. Caralho. Parece até aquela... É verdade. Tipo, beira de campo. Ele é, ele é de lado. Mas é verdade. Mas é verdade. Tem momentos que não tem o que fazer, velho. Tem que amassar mesmo. No CS, por exemplo, se você tem um espaçamento entre quem está entrando do primeiro e do segundo muito longe um do outro, isso faz com que a sua eficiência em trocar a kill, vamos supor que o primeiro cara não mate, que ele morra. O ideal, o básico, é que o segundo mate ele agora. Então você teve uma perda de um jogador, mas já trocou ele. 4 contra 4, o jogo segue. Outra coisa básica aqui no CS, que muitas vezes até nós profissionais, às vezes erramos. Quem está entrando, normalmente vai pedir uma flash. Regra básica. Qual flash? Porque tem várias, né? Você vai entrar, sei lá, vamos lá no exemplo Overpass, aqui vai entrar Sapão ali, que é um lugar que tem um tubo. Então se o suporte que está lá atrás não entender o que esse cara está pedindo, ou eles não forem capazes de conversar de maneira correta, não ter coisas pré-combinadas, não entender um ao outro, não vai sair a melhor jogada. E aí um outro erro em relação a ganhadas também é o seguinte, o cara está querendo a flash. Você está lá atrás ansiosão, amigo. Sempre que apontou para tu, hein? Não, não, mas sempre que é trânsito. É sempre eu. Aí você está lá atrás ansiosão para jogar. O moleque está indo ali. O correto, o básico, é você ficar de boa. Segura a sua ansiedade e o correto é ele pedir já já. E o primeiro está calminho. O primeiro vai pedir. O que eu estou aconselhando é mesmo times bons, cara. O suporte já está meio nervoso da partida, já está ali meio que imaginando que ele já deveria estar entrando. Ele quer antecipar. Banguei para você, irmão. Mas o cara não está sempre pronto ainda. E aí o que acontece, muito, tipo assim, eu sou o primeiro. Eu tenho o time que eu vou entrar. Eu sei a hora que eu preciso entrar. É um feeling. E aí, tipo, banguei. Você já corta todo o seu pensamento e aí você morre, na maioria das vezes. Não fala em que banguei errado? Os quatro. Os quatro a gente viu em que banguei errado. Caralho. Eu não estou aqui. É que a gente veio... Ele vem de dois dias complicados, mas normalmente a gente vem muito bem. É que tem uns dias aí no Euro. E uma época em que o CS não estava com o básico tão forte ainda. Hoje em dia, cara, você joga de brincadeira. Chega lá na Europa para brincar num nível alto nosso, assim, jogar uma partida que não vale nada. Meu amigo. É melhor que o básico dos 2016 nosso. É ridículo. É forte. Subiu muito o nível, cara. Isso é bom, né? É, não para nós, né? Parecia torcida de futebol. É? Sinistro. É loucura. Tu torce para que time? Só para saber. São Paulo. Puta merda. Não é. Aí, machuca. Vai pisar na longa. Vai pisar na longa. Deboche, cara. Mas não tem nem o que falar, velho. Ganhamos um paulista aí. Tamo na seca de título faz tempo. Como é que é? Tamo na seca de título faz tempo. Ganhamos um paulista aí. Mas é ciclo. Não muda muito, né? Daqui a pouco eu já vi. Ah, mas se Deus quiser, logo, logo já vem um ciclozinho. Tu tá com o papinho de São Paulino também. Palmeirense, pô. Eu sei como é ciclo, porque antes dessa geração de pobreza você tava mal. Mas você tá bem, então, velho. A seleção do PT acabou de culminar. O Tico passou 3-0, né, velho? A bestia. Caralho, ele falou japonês aqui. Eu não entendi. Vou traduzir pra você. Teve um time argentino que passou 3-0, igual nós agora, há dois dias atrás. E aí tem um streamer que você deve talvez conhecer pelas tradições do Gaules, o BTO. Já ouviu falar. Ele tá sempre nos campeonatos, ele faz lá um loco com microfone e tal. Ele faz lá um... Não se duvidar. Aí ele tá lá e ele brinca, ele chama uns caras que sabem jogar e montam um mix ali, tipo, montar um pug no Dota e joga os campeonatos. E ele acabou de eliminar o time argentino. Não é brincadeira? Aí é duro, né? Como é que defesa? Cara, mas o CS tá duro. O CS tá duro, cara. O CS tá muito equilibrado. Se você vacilar, se você entrar meio mole no dia assim e falar, ah, vou jogar contra a seleção no BT. Cara, tu perde. E dá pra vacilar fácil, né, cara? A gente sabe vacilar muito bem. Dá pra vacilar muito bem. Vacila com nós mesmo. Quem sabe disso é nós. Caralho, vocês falam de um jeito que parece que vocês são uns merda. O que é mais louco? É que nós somos, né? Cara, esse daí eu acho que é o melhor jeito de lidar com a coisa mesmo. Eu tenho o counter disso. Qual que é? Às vezes eu respondo, mano, os haters. Pô, eu troco uma ideia. Aí os caras, tipo, depois que eu respondo o cara, o cara fala, oh, foi mal aí, mano. Tava estressado na hora do jogo. Nossa, mas já recebi pra que que é a minha cabeça, já desejando um câncer pra mim, uma par de coisas. Câncer? É. É foda, é foda. Mas é que a galera também não sabe o que tá passando na vida do jogador, né? Vida pessoal. A galera leva, tipo... Então a galera acha que é tudo... É que 99% dos haters é por causa de aposta. É. Entendi. É verdade. É por causa de aposta. Mas sabe o bagulho escroto? Cara, é verdade isso. É por causa disso. É. 1% é o que apoia a gente. Mas um bagulho escroto é, por exemplo, o Bols tem uma sobrinha de 2 anos, ela tem um Instagram. E tinha fã xingando no Instagram da sobrinha de 2 anos do cara, tá ligado? A real é que a sociedade tá doente pra caralho. Tá pra caralho. Se é que nunca sempre esteve, mas agora dá pra não ver muita coisa, né? A rede social ajudou muito. A ir na sobrinha de alguém de 2 anos de idade pra tentar soltar essa raiva, né? Aí que a gente fala da aposta, né? Porque pra ir tão fundo no cara, assim, deixou de extrapolar só o quanto ele gosta do time. O cara perdeu o quê? Perdeu uma grana que ele não devia ter apostado? Será que eu já... Já teve alguns momentos da galera vir me cobrar e ela fala, ah, apostei tanto em vocês, perdeu, não sei o quê. O problema é teu, é teu, eu creio que você se foda. Pega a cabeça dele, mas vem. Cabele comigo? Sacanagem. São pessoas de pessoas. O que eu tenho a ver com seu dinheiro, velho? São pessoas de pessoas. Mas as que apoiam é sensacional. E eu e o Zaque jogamos junto campeão na Colômbia, hein, Zaque? Essa pouca gente lembra, hein? Eu sou da americana. Campeões na Colômbia, nunca recebemos dinheiro. Fica com essa história aí, cara. Nessa época não tinha salário, eu precisava muito dinheiro, velho. É sério, eu não tinha emprego, p***. Ganho de família rica, nem nada disso. Aí eu falaram, ó, vai ter um campeonato lá, vai dar 5, 6 mil dólares. Falei, quê? Eu fico 6 meses com esse dinheiro. Ganhamos o campeonato, ganhamos um real, velho. E eu achei que você tinha roubado dinheiro, sabe? Olha, caralho. O que é isso, cara? E olha, porque, tipo, eu falei, mano, o Fallen era o único que tinha contato com o cara lá. O dinheiro nunca apareceu. Aí eu falei, bom, o Fallen pegou o dinheiro, p***. Minha credibilidade não tá muito alta. Desde aquela época. Foi quando isso daí? Fala maior tempão? Falei pão. Foi o meu último campeonato internacional, entre aspas. Quando o maluco fala que o LoL veio primeiro, cara, tá bom, então. Mas sabe o que acontece? É aquele cara que, por algum motivo, encontrou o LoL primeiro na vida dele. Porque ele não jogou Warcraft 1 antes, não jogou Garena, ele não pegou. É igual o cara que não sabe quem eu sou no CS, pô. Tem uns caras que chegou agora e não sabem quem eu sou, pô. Tem? Não viu não ser campeão de nada? Morreu. Tem ideia? Nunca viu um p*** nenhum esse velhote? Tem? Tem? Aí tu tirou uma foto assim aqui mesmo. É os millennials, velho. Campeão nessa p*** aí do mundo, tá? Chupa. Pô, mas falar pra você, eu nunca gastei muito dinheiro no CS, mas no LoL eu já gastei muito dinheiro, velho. Porra, já gastei. Tudo com skinzinha. Com skin, tudo. Caralho, tu é ruim pra c***, mano. Quê? Tu é ruim pra c***, mano. Tu é ruim pra c***, mano. Comentário do que era. Caralho, tu é ruim pra c***. Eu joguei o LoL em 2012. Ele não tinha servidor no BR quando eu joguei. E aí depois eu fiquei muito bom no LoL, velho. Eu era bom. Mas ele era europeu e norte-americano na época, né? Eu não era bom, velho. Sério. E aí o que eu fiz? Foi a melhor época, eu acho. Mano, eu tinha uma conta com muita coisa. Minha conta devia valer uns 10 mil reais na época. Isso em 2013, 14. Vendi a conta por 300 contos pra comprar uma faca de CS. Caralho, tu é muito otário. Você acredita nisso? Você acredita? O cara ficou sem ação. Você acredita? Não, é que ele sabe. E aí depois eu fiquei tão f*** com isso. Eu conheço um amigo meu também que fez umas m**** parecidas vendendo uns bagulho f*** pra comprar joguinho que nunca abriu. Pior que eu fiz uma parada igual você. Eu troquei uma conta de LoL por skin de CS. E aí, tipo assim, eu não tinha um PC bom pra jogar e aí eu tava desanimado. E aí eu peguei e dei todas as minhas skins pra um amigo meu e... Perdi minha conta de LoL pra me divertir. Mas ó, hoje eu jogo CS porque eu fiz a LoJob no LoL. Cara, peraí, crimes. Não vou jogar LoL. Para de falar, vamos... Substrição, entra vindo. Mas vocês têm que agradecer porque senão eu não estaria aqui. E no CS. Não, hoje em dia eu sou contra. Hoje em dia... Não, tipo assim, no CS. Agora que os outros que estão fazendo eu sou contra. Não, não, não. E no CS, quem te opou? Eu achava errado também. Tanto é que quando eu dei uma merda lá no LoL que caiu a lista de Alô Jobs, que quem fazia, eu pensei que eu ia rodar nessa. Gente, ela tá falando como se ele fosse o BRT. Eu vou voltar a jogar LoL, velho. Eu vou sair do CS. Faz isso não, irmão. Faz isso não. Eu vou sair do CS. Faz isso não, faz isso não, faz isso não, faz isso não. Quando vocês começaram aí, quem que era o ídolo de vocês no CS? Aquele cara ali, ó. E tu? Não era o Fer. É? Como é que ia jogar com aquele cara ali agora? Sem chorar, hein? É insano, é insano. Chora não, hein? Acho que, tipo assim, superou todas as minhas expectativas que eu já pensava sobre ele. É um cara muito foda. Dentro e fora do servidor. Até quando ele te dá uns esporrão? Até agora eu não tomei nenhum esporro fora. Mas já levei umas cobradas, mas tá errado, não tem o que fazer, tem o que melhorar. Até agora eu não tomei uns esporro fora. Até agora não, hein? Mas tô ligeiro com você, hein, cara? Valeu, valeu. Classificar pro Major, né? Major é o Mundial. O Fallen já ganhou dois. É o último ano dele, cara. A gente tá fazendo o máximo pra... Já ouviu isso aí antes já, irmão? É meu último ano. O Fallen não ouviu, hein? Cara, vai ser triste. Mas talvez. Tomara que não. Não, mas se a gente tiver ganhando os bagulhos... Não, aí a gente vai fazer o máximo pra ele continuar. Porque a gente ganhando, eu quero ver ele parar, entendeu? Porque a gente vai estar com as taças aqui, ó. Ou se não... Ele não vai parar, né? Ou se não a gente tem a teoria, né? A gente vai jogar tão mal que a gente vai aposentar ele. É, pode ser também. Pode ser também. Pode ser também. Talvez eu tenha sido contratado pra esse propósito. Então, assim, pra ter essa energia de pegar mais duas, três horas por noite pra fazer ali, hoje tá difícil. Você chega a que horas lá no office? Dez, onze? Eu chego umas dez, onze, vou embora umas nove, dez. Eu terei que fazer live de noite, eu terei que dormir menos. Menos tempo fazer outra coisa. É muito tempo. Com certeza menos um dotinho, se for jogar um dotinho. Tem que estar com a minha idade, tem que estar com a minha idade. Tá velho, já. Aquele dia lá acabou o campeonato, eu fui jogar certo. É. O que eu fazia? Eu sei que você ia fazer bem mais. Pode ligar. Eu tô falando do jogo. No jogo, eu acho que não. No jogo, eu acho que não. De graça. Não, aí vocês estão levando pro lado errado. Não, mas aí você tá falando. No jogo, não, mas eu transava pra caralho. Falou que tu não transe. O jovem deve estar na minha frente. Mas o lance é o seguinte. Na época que eu tava mais jovem, muitos anos atrás, eu tava tão tão assim, mas cara, eu tinha um gás mesmo inacreditável. Por quê? Porque eu, na minha carreira, dei muita importância por fazer o a mais fora do jogo. Pra mim, o que me mexeu em jogar tanto tempo, até hoje, foi porque eu sempre fiz mais coisas que só jogar. Então, eu ia pro campeonato, por exemplo, quando começou 2015, 2016, câmera na mão. Eu gravava. Hoje tá aí, o Henrique tá aí com nós aqui hoje, já gravando. Eu gravava tudo. Então, eu já ia vivendo os momentos com a galera ali, sendo cameraman e roteirista. E depois chegava no hotel, metia lá o USB no laptop e editava. No outro dia, tava no YouTube. E me motivava, porque daí eu vi que a galera gostava, vi os comentários, o pessoal curtir, acompanhar. Mais gás pro outro dia. Vamos treinar. Então, me levava, entendeu? Só que hoje eu já não consigo fazer tanto mais isso. Não sei. Não tenho mais o mesmo gás, a mesma disposição. E aí, qual que é o dia de vocês tomarem uma birita junto? Não tem esse dia? Até tem, né? Mas aí... É que na verdade, a gente só joga junto e a gente se odeia. Não é isso? Na verdade, até tem. Mas aí tem que estar no pique de tomar uma birita junto, né? Jogar umas conversas fora. E esse pique nunca acontece? No time aqui, acho que quem pega é você, né? Agora não aconteceu ainda, mas... Vai acontecer. O Chelo tava em outro time antes, né? No mesmo time ano passado. Até ele vir ao Imperial. Aí... Aí a gente chamou de Chelo, viu? Você entendeu? E aí, o que nós beberam é brincadeira. Mas a galera ficava impressionada com a gente. Nossa. O que tu acha disso, Zaque? Desse moleque aí? Ainda bem que eles mudaram, né? Por isso que agora estão chegando mais... Como é que eram os caras lá, os gringos lá? Eles eram tranquilão? Olha lá. Vai, viu, Igor? Vai, viu? Vai, viu? Campos gringos, velho. Caralho. Cara, não. O que aconteceu lá... Eles não vão ver essa p*** não, f***. Não, vão ver, mas não tem problema. Ah, mas chega neles aí. Chega, chega. O que aconteceu lá foi o seguinte, cara. Eu peguei um grupo que tava vivendo um momento que eu tinha acabado de viver também. Qual que é o momento? É o momento que eu posso ser f***. Entendi. O momento que eu posso ser f*** é uma merda, cara. Porque você não aceita mais ser ruim. Galera da Liquid tinha acabado de ganhar uma pá de coisa. O Grandes Lãs, cinco campeonatos seguidos, um milhão de dólares da Intel, seguido a fio, assim. Pô, esse cara tava estourado. Eu entrei no time porque um moleque que saiu, já saiu desgostoso da situação. Só que já entrei num lugar que não tava com muito problema, já. Tu já conhecia os moleques, assim, pessoalmente? Já conhecia. Já conhecia de campeonato e tal, a maioria deles. Eu tinha jogado com um deles já também. Mas o momento que o time vivia ali, precisava que eu enxergasse a vida e lidasse com aquele grupo de um jeito diferente que eu era capaz. E por que tu acha que eles te chamaram? Porque eu acho que eles esperavam que eu fosse esse cara. Mas eu não era na época. Porque eu era pica. Não, naquela época... O que eu precisava ali? E hoje, no meu ver, precisava de um pulso muito mais forte. Porque como eles também estavam perdidos, não sabiam muito bem como lidar com a situação, eles também estavam cometendo erros ali do dia a dia e estavam encarando as coisas com o jeito que tinha que ser diferente. Então eu tinha que ter entrado alguém com um pulso muito mais forte e comprado brigas que talvez surtisse efeito no mental dos caras. Então era tipo, ou entra e quebra tudo e resolve e fica bom, ou não entra. Mas na época, foi um grande aprendizado pra mim, né? Eu fui mais aplicando o meu tipo de liderança, que era mais por exemplo, mais por trazer o grupo junto. Só que o grupo nem queria estar junto, irmão. Entendi. Tinha que resolver outros problemas mais profundos antes pra fazer o trabalho. que é lá na... Jogou RMR onde? Suécia, não foi? Suécia. Suécia. O que quer dizer RMR? RMR é o pré-classificatório pro Major. O que quer dizer RMR? É Road to Major, não é? Road to... Acho que é Road to Major, não é? Não, mas ele não é RMR, né? Quais as 14 da Copa, irmão? Tá bom. Estamos naquela 14 da Copa. Road to Major. Será? Mas o R é o quê, então? Road to Major. Major é R no final. É, tem uma coisa errada aí. Eu acho que é isso. Ó, já é pra descobrir o que que é. O que que é? O que que é? Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Mas qual que foi o negócio, cara? Tive problemas no meio, inclusive, de coluna. Pela falta de academia e tal. E por muitos anos... Sentitores e incomodar na hora do jogo. Foi a primeira vez que eu não consegui jogar por causa da coluna. Eu deitei no chão e até teve o médico da fúria lá que me deu uma força. Ele arrebentou de porrada na minha lombar pra voltar no lugar e eu consegui jogar. Eu não tava conseguindo jogar. Foi a primeira vez que eu não ia poder jogar um game, cara. Pra você ter ideia. Ele tava bem ruim mesmo. E assim, eu pude depois fazer um pouco de exercício. E melhora mesmo, cara. Rápido. Papo de duas, três semanas. Aquela fortalecida que você dá ali, coisa leve, já te dá uma diferença, saca? Então até tá nos meus planejamentos de voltar agora pro começo de ano. Segunda-feira você começa. Segunda-feira que vem. Na real, é que tá puxado ainda, mas eu vou voltar. E aí, uma outra parada que eu tenho... Tá rindo de quê? Pro tomalha. Pô, só olho cheio. Eu ia se fuder em cada um. Porra. 50 no supino. Vamos ver se tu chegou aos 31 assim, porra. Eu fui e fiz uns scans aqui. Fiz um... Não chega. Não chega. O que foi? O que foi? Não chega. Eu tenho uma calcificação no pulso de 0.3 milímetros. E pelo que eu entendi, conversando com o Kenji e tal, por não fortalecer muito o braço e ficar 18 anos fazendo os meus movimentos, teclado, bom assim e tal, tal, tal. O seu corpo vai dando um jeito de manter você fazendo o que você tá querendo fazer, velho. Ele vai dando um jeito. Então ele vai compensando. Ah, tem um lugar aqui que tá sendo muito usado e o resto não tá comportando. Não é uma calcificada aí. Ele vai dando um jeito de você continuar fazendo. Só que uma hora cobra, cara. Então... Aham, eu tenho uma bolota aqui e aqui tem um ovinho também. É cisto, né? Se eu... Não sei o que porra é. Pode ser calcificação também. Se eu pegar pra fazer flexão com o braço assim, eu não consigo. É como se tivesse trincado no meu pulso esquerdo. Advanced Warfare. Tá ligado? Faz um tempo isso aí. Aí os caras chamaram outras pessoas pra formar times também. Teve um cara que chamou quatro profissionais pro time, né? Que desgraçado, velho. Pô, é um desgraçado. Então, aí... Aí assim, a maioria dos caras desistiu porque, sei lá, cara, escroto. O maluco tá... Vai lá, astro. O profissional, não sei o quê. Aí a gente foi jogar. E o nosso primeiro jogo era contra os caras. Vamos jogar sem muita pretensão, só pra se divertir mesmo, não sei o quê. Tamo lá jogando e tal. Aí primeiro mapa. Aí a gente tá jogando, sei o quê. Ganhamos, meu irmão. Quando a gente ganhou dos caras, eu levantei. Vocês profissionais de merda! Vocês são os merdas! Vocês profissionais de merda! O Perder Pra Mim nem joga essa porra no controle e dá por cima. Vocês são os merdas que os caras ficaram me olhando que assim... Que assim... É... Não sei, assim... Olhando pros caras, eles eram muito nerdola. Tá ligado? Os maluco não souberam reje de caralho. Um carioca falando um monte de palavrão, faltando um dente. Na época tava faltando um dente, tá ligado? O maluco, pô, tá mandando eu tomar no... Vou ficar quieto aqui, tá ligado? Depois eles ganharam da gente. Mas quando eu ganhei o mapa, eu xinguei pra caralho. Mas esses dois aqui já sofreu comigo. Por quê? Porque a gente se enfrentou na época que eu era do outro time junto com ele. A gente jogou esse qualifier pro Major. Moleque, o que eu gritava? Xingou pra caralho. O quê, mano? Vai tomar no cu e a porra toda. Eu não tava nem aí, boa. Eu gostava de ir nem bala. Começava, ei, caralho, vamos, porra, vai tomar no cu também nessa porra aí. O foda disso tudo é quando você perde, mano. Porque aí você tem que soltar. Vou dar um exemplo. Contra eles, a gente perdeu o primeiro mapa. Quando eles ganharam, começaram a gritar de volta. Aquilo já subiu meu sangue. A gente voltou nos outros dois mapas. Meu parceiro... Não tinha, velho. Eu não tinha mais voz. Acabou o campo, eu não conseguia falar. Porra, nossa, o Botão tava louco. Gritava pro Botão. Eu tento chamar muitos caras pra jogar contigo, cara. Os gregos que te xingaram ali pra caralho. Porra, gritava pro Botão ali, o Botão. Quer que a dê, vai pro DM, Botão. Porra, eu entrava na mente. Eu entrava, vou assinar seu kick, já gritei. Era coisa que, tipo assim, sempre tem as fofoca de CS, né? Então você sabia de muita coisa dos times. Relação entre eles. É, exatamente. Aí você mandava nessas aí. Então, tipo assim, a galera fofocava pra mim. Algo, tipo, aquele jogador, sei lá, ele não gosta que xinga a mãe dele. Moleque, eu já entrava pensando naquilo. Eu pegava, que nem contra o Call. Que filha da p***, né? Não, contra o Call, o Major que a gente jogou. Eu acho válido. Quando eu jogava flipper com os moleque, eu fazia isso também. Tô aqui jogando aqui assim, eu dá cutucado aqui, não sei o que. Jogava olhando pros caras, jogava com a mão só. Só pra você entrar na mente. Não, que nem na Suécia, a gente jogou a vaga contra o Complexity. E aí tem um moleque lá, o Hal Zerk, que ele é muito tiltado. E eu assistindo o jogo deles, eu vi isso. Então eu falei, mano, se eu entrar na mente desse cara, eu vou acabar com o jogo dele. Mesmo que seja em português, ele é americano. Eu falava, vai tomar no seu c***, Hal Zerk, tilta não. E ele entendia. Eu sei que ele entendia o que eu queria dizer. Entendeu? Juro. E os teammates trocaram o soco já. Os teammates? Que isso? Estavam jogando o campeonato pela Cicaba. Teamate? O Bad que jogou Dota com a gente lá ainda, ô Vini. Eu, Bad, o Stun, que era de Tatuí, ali, uma galera do interior de São Paulo, jogando um camp e aquecer semifinal, ué. Moleque deu TK nele no aquecimento. Ih, c***. Vocês davam no TK MCs já, eu dei isso aí. Mentira, no aquecimento, pô. No aquecimento. No aquecimento. Mas aí que tá. Devia ter mais coisa, né? É, sempre tem. Mas a parte da história que eu sei é essa. Aí ele deu TK no Bad. Se tu me der TK de novo, o bagulho vai ficar louco pro celular. Juro por Deus. Moleque deu TK nele, velho. Ele levantou, deu soco na boca do... Caralho! Mas não, isso aí é a laça. Isso aí é mais fácil, pô. Isso aí tinha mais coisa. Isso aí tinha mais coisa. O meu time, você imagina ali, moleque corte, 16 minutos de idade, velho. Sempre tem alguma coisa mais. Fala no quê? Qual é a mané? Qual é a mané? Não, senta aí. O que que aconteceu, velho? Ele deu TK. Da ideia. Eu já vivenciei os momentos assim também. Sem nada. Não existe Páscoa, não existe Natal, não existe... Pô, mas essa não é a melhor desculpa do mundo pra jogar um CS? Pá, você é profissional. Ah, depende, né? Põe a mãe, sou profissional, pô. Pô, acho que eu falo em MTU essa várias vezes, mano. Cara, chega uma idade que você já não quer nem jogar o que você compete mais, velho. É aí que veio o Dota, cara. Nesses dias os caras estavam me chamando pra jogar um Pug lá de noite. Eu falei, cara, você abre o CS, que agora eu sou maluco. Então eu fui maluco. Não dá pra se divertir mais de jogar um game de bobeira. Por isso que eu faço live. Nesse dia eu fui maluco, então. Quê? Fui maluco nesse dia. Você jogou várias ainda, velho? Ah, eu joguei várias. É que você tá mais novo, né, velho? Pera mais uns oito anos, você vai ver. Você me fala depois. Acho que aqui vai até os quarenta. Tô tentando te incentivar, pô. A experiência tem de compensar também, né? Você esperaria que sim, né? Tem hora que tá falhando, mas sim. Ô, Jens, esses caras são uns maluco, né? A gente sai sincero demais, né? Experiência é a coisa mais falsa do Zez. Tá bom. Não, tem experiência, sim. É mentira. Em um nível muito alto tem experiência, sim. Cara, o cara sabe em tudo. Principalmente quando não jogar. Em nível muito alto tem. Ah, tá de boa. Não, nós tá bem, pô. Nós tá bem. É brincadeira. Calma aí. Nós faz umas brincadeiras assim, mas... Mas ele tá focado, mas ele tá focado. O Isaac tá começando aqui, o Isaac. Nós somos uns merdas. É, mano. Eu tô, porra. Cara, esse figura tá muito engraçado, cara. Parece que ele tá disfarçado, porra lá. Ó, a gente tá puxando a foto aqui, o Isaac. Fala. Te trouxe um presente da hora aqui agora. Deixa eu ver. Você gosta de colecionável, né? Gosto. Esse mousepad, que é uma homenagem aos meus melhores anos do CS 2016 e 2017. E a gente fez uma edição limitada dele. São três tamanhos, 200 cada. E eu te trouxe o número um aqui, hein? Que isso, cara. Eu nem mereço isso. Ó, brabo, velho. Que isso, hein? Fala em Prime. Nem saiu ainda, hein? Nossa, cara. Eu nem mereço isso. Ó, tem numerado na esquerda, em cima. Me dá um abraço aqui. Aí você foi bom. Ah, que fofinho, velho. Que fofinho. Obrigado. Os caras ficam velhos e ficam sem viado. É isso, velho. Caralho, que animal, cara. Porra. Valeu. Tem mensagem pra nós aí? Tem mensagem. Tem algum vídeo, algum áudio? Pô, esses caras são vacilão. Não manda áudio, não manda vídeo. Tem? Tem aula, os caras não de voo. Professor, eu tenho uma dúvida. Caso você venha realmente se aposentar aí, né? Não pode ser difícil. Mas caso o governo de foco, quem será que deveria ter pedido aqui? O ASPX ou o NQ? Esse cara é bom. Esse cara é bom. Eu sei que ele é, mas gostei. Esse cara é bom. O ASPX foi um cara que jogou em lã aqui em São Paulo, cheatando. Qualificatório pro Major, vamos dizer assim. Ele foi lá, baixou o programa, instalou na lã. Contra nós, inclusive. Joguei contra ele. Jogou cheatando na lã. O cara tem que ter bola. Fala aí, velho. E o Wave é um cara que faz streams e tal. Gosta de dar uma aula pra galera. E ele costuma se estressar bastante. E acho que eu tô perto do Wave, viu? Recentemente eu botaria o Wave no meu lugar, velho. Felito e Napa apareceu. Felito e Napa do Trinity Union. Se Paris é nosso, vamos chegar lá primeiro e depois vamos sonhar, rapaz. Ganhar na casa do Mbappé. Ah, não. Que isso? Ah, meteu essa? Tinha que falar assim. Claro que é, pô. É nosso. Pô, você foi mal. Faltando confiança. Você mandou mal, né? Na verdade, você tá sendo humilde. 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 Vamos lá. 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 Esse cara aqui virou o queridinho do Fallen. E o Bad Fallen? Vamos quando de novo? Não daí. Vai ter que ser. Pô, tu vai botar essa p*** com zifzira aqui, cara? Tá com muito dividido, né? Mas aqui é time, né, meu? Tá tudo fudido mesmo. O cara ia usar dois óculos. Olha lá. Tá bonito. O Bad Fallen foi quando a gente tava recebendo muitas críticas. O pessoal postava foto da gente de camiseta amarela com o logo do Correios nas costas e falando que a gente tava pronto pra entregar. E aí nasceu o Bad Fallen pra responder isso aí, pô. Aí o Bad Fallen, quando ele coloca o Oxxo, ele fala todas as verdades, mano. E ele não tem filtro, entendeu? Tu fala uma verdade aí. Fala aí o assunto, pô. Fala aí. O que você quer saber? Essa é a hora, Jack. O que a gente quer saber? Vai, Vini. Manda uma boa aí. Ah, tô pleno aqui. Eu estou pleno aqui. O que é o pior do time? Pior do time, velho? Não tem coragem. Não tem coragem. Não tem. Porra. Porra. Ó, viu? Ó, cara. Ó, ó. O pior do time, pô. Pode falar aí, meu irmão. Vocês pegaram agora, velho. Certo, caralho. Dá mais um filtro aí, pô. Tá muito aberto, assim. Rui todos são, né, mano? Pô, esse cara é f***. Destrói as infâncias de qualquer um. Top 20, né? É, tem um ponto. Um time que não chegou nem no Top 20 ainda. Um time que perde vertigo como perde. Você não tem vergonha, não, Ivo? Tá isso? Boa resposta. Você mandou boa resposta agora. Gostei dessa mesmo. Soube sair na moral. É, apareceu recentemente, pô. Não lembra não? No pause? Qual? Eu fui matar o Apple lá. Porra, é verdade, mano. Foi recente essa. Você mandou mal. É, esse talvez tenha sido dos homens mais complicados. Pô, peraí, peraí, peraí. Eu não saí dessa história. Eu vou te explicar o que aconteceu, Igor. Comigo não tem erro. É só uma perspectiva. Jogo difícil, vertigo. PTSD ligado no último. Estresse pós-traumático. Eu nem lembro. Contra quem eu esqueço. Eu só sei dos detalhes. Perdemos, inclusive. Talvez por causa disso. Aí, matamos os quatro caras dos caras fazendo economia, pô. Round que deu pra nós por causa do grana, sabe? 5x1, bomba plantada pra explodir. Eu, galera, presta atenção que eu não quero pausar. Vou usar esse tempo aqui pra já combinar o próximo round. E vai, e fala, e fala, e fala. 15 segundos falando. De repente ele morre. Vinha e morreu. Beleza, morreu de boa. Acabou o round e ele... O que eu ia fazer? Deuzeira. Cara, sendo bem sincero, a pergunta dele... Em condições normais, temperatura e pressão... Eu poderia falar tudo de novo. Poderia pausar o jogo. Porra, não pega nada de perguntar. Mas aí o Bad Filing... Mas ele perguntou numa hora que eu não tava tão bem. Teu filha da p***, tu tava passando... E não precisa ser do que eu falei. Vai tomar num p***, porra. Eu ia fazer essa linha. E aí, expliquei de novo, eu acho, por cima. Você só tem que saber isso. Execução B em dois tempos. Só que nessa execução B em dois tempos... A gente ia gastar smoke p***, que é duas vezes a execução, né? Ele foi lá e começou o round dele gastando smoke. Ele não se tocou. Aí round segue. Ah, só o cara já tava chorando. O p***, tremendo. Você vê como uma coisa estrapalha a outra, né? Ele já não prestou atenção, eu não comuniquei muito bem, já me estressei. Na hora que a gente... Aí você vai ver como as coisas... Como você tá mal da cabeça, você joga mal. Aí fomos lá, round rola, round rola. Vamos fazer o primeiro tempo. Pá, primeiro tempo. Vamos fazer o segundo tempo. Não tinha smoke dele. Que segundo tempo. Não tinha mais a smoke dele. Aí ele, que tava sã da consciência, ele falou... Vamos fazer com uma smoke só. Faz metade, né? E já travou. O HD já travou já. Eu falei com uma com uma só. Sei que, no fim das contas, não saiu p*** nenhuma. Eu me estressei a troca. Deu tela azul. Deu tela azul. E perdeu um jogo em round. Calma, ele perdeu um round e teve um creme ainda. Rolou o pause tático pra ele xingar. Ah, é verdade. O pause tático que ele não queria gastar no outro round, ele gastou pra xingar o Bini. Eficácia zero, cara. É, isso é um... Caralho, que momento. Esse talvez ia ser nos piores momentos. Esse foi o segundo campeonato que eu peguei o Imperial como técnico. Mas... E já melhorou no terceiro. Já melhorou pra c***. Esse melhorou pra c***. Méritos do zack. Esses problemas já foram arrumados. Que bom. Que bom. Graças a Deus. Igor, para de pedir foto pro Fer na DM. É, porque assim, quando eu mandei a DM pra eles... Tava trocando ideia contigo, aí eu falei, pô, vou tentar falar com os caras. Aí mandei a DM pra eles lá, mas como eu não sou verificado, eu mandei um outro tweet lá, marcando eles pra eles me responderem. Aí o Fer entrou nessa. Daí, pô, o cara fica me pedindo nude na DM. Ai, eu vi isso aí. Ai, véi. Pô, a nudezinha do Fer, né? Na moralzinha. Vale, vale. Vale, né? Não, não, não. Vai, vi do Farofa do Farofa. Olha o pijama. Olha o farofa. É, olha o pijaminha dele, véi. Ah, você tem que reproduzir aquela. Isso, é muito difícil reproduzir. Olha o influenciador dele ali do lado dele. É o Boa Saga. Olha o influenciador dele ali, ó. Travado, pô. Ainda bem que tu não depende de Deus, cara. Pô, mas me arrisquei pelo menos, eu tava feliz pelo menos, pô. É, é verdade, é verdade. Ele arriscando uma... Hoje, pergunte o seu dano disso aí. Nem por um caralho. Tá doido? Hoje você faria uma dancinha no TikTok? A gente podia colocar no... Vamos lançar uma dancinha no TikTok. No pré-camp, pô. Na hora da rodinha, vamos fazer rodinha. Tem que mandar dancinha no pré-camp. Nós vamos lançar uma dancinha do outro. Mandar dancinha no pré-camp, não tem fofoca, não, pô. Suquinho, voltinha. É, aqui. Tem que pôr tirinho, porque é 7, né? Manda ideias pra dancinha da Imperial, hein? Gente, muito obrigado por assistirem aí. Vencer nessa ida, mas isso tá longe ainda. Falta muito tempo pra trita, e eu ainda entro pra trita. Talvez lá pros meus trita e u. Mas se não der praça minha, se eu estiver sozinho, eu sou mais tu. Olha ele com ele, faz tu. Me dedicando a ser meu mundo.